No Vale do Mucuri, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de maconha. Isso foi na BR-116. Os entorpecentes estavam dentro de duas malas, que estavam, por sua vez, dentro de um ônibus de viagem. Olha lá a droga toda aí, ó. A Alessandra Garcia tá de volta aqui ao vivo pra repercutir. É só ocorrência pra gente, por favor. A droga estava em duas malas, né, Alessandra? Isso, Nicomedes. Estava em duas malas dentro do bagageiro desse ônibus de linha regular. Esse ônibus, ele havia saído de São Paulo, com destino à cidade de Aurora, no Ceará. Eram exatos 34 quilos de substância, que tudo indica aí que seja realmente a maconha. A gente só pode afirmar realmente que é a substância após um teste, né, que é feito pelas autoridades. Mas até então, as autoridades afirmam, né, que tudo indica que seja realmente a maconha. E como que estava essa substância? Em uma mala, havia quase 20 quilos e em outra mala, pouco mais de 14 quilos. Nessa mala, com a quantidade maior, a passageira, né, uma mulher, foi identificada como proprietária. Ela disse aos policiais que essa mala, esses entorpecentes, seriam levados pra capital baiana, Salvador. E que ela receberia cerca de 50 reais pra bater numa dívida dela. Só que ela não explicou dívida de quê, como que é essa história ainda não. Já na mala, com a menor quantidade, um homem foi identificado como proprietário. E todo aquele material seria levado até a cidade de Vitória da Conquista, também na Bahia, Nicometes. E em comum, né, com essas duas pessoas aí, entre essas duas pessoas, foi a identificação de onde teria partido essa droga. Eles disseram que receberam esse material de um homem no terminal rodoviário do Tietê, lá em São Paulo. Mas nenhum dos dois falaram quem seria esse homem, né, falaram que era um homem desconhecido. E aí, então, a polícia identificou, na hora ali da abordagem, identificou essa maconha, né, essa substância análoga à maconha, por causa do cheiro, Nicometes. Até então, era uma blitz de rotina, apenas aquela blitz que a polícia faz mesmo, o trabalho, né, de vistoria nos ônibus, nos carros e tal. E aí, parou e na hora que abriu ali o bagageiro, aquele forte cheiro, né, o cheiro característico da maconha, que chamou a atenção. E aí, a polícia chegou até essa quantidade, conforme a gente tá vendo aí, esse grande número de tabletes, né, dessas substâncias. E uma outra coisa, ainda nessa ocorrência, a polícia, historiando dentro do ônibus, encontrou, identificou, na verdade, um homem que teria o mandado de prisão em aberto. Final da história, Nicometes, todo mundo pra delegacia. Mais uma ocorrência que acabou em quatro pessoas presas, né, na verdade, quatro não, três, três pessoas presas. Um homem, uma mulher e esse suspeito aí com o mandado de prisão em aberto, Nicometes. Olha pra você ver. É. Obrigado, Alessandro, por sua informação. A polícia segue trabalhando, nesse caso, a PRF, mas certamente vai ali, através daquelas pessoas que foram identificadas, né, que vai olhar ali no aparelho celular ou a forma que elas tenham se comunicado, com quem se comunicou, né. Alessandra, quer falar? Alessandra, pediu a palavra, sempre que os alunos de escola. Fala aí, Alessandra. Sim, só uma outra informação, assim, adenda a essa, é que uma última apreensão, né, uma apreensão mais recente, na verdade, que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, também durante uma blitz, coincidentemente, também era de um ônibus que estava indo sentido ao Ceará. Olha pra você ver, não tem, né, evidentemente, uma ligação com a outra, pelo menos a polícia não afirmou nenhuma ligação entre essas duas ocorrências, mas, curiosamente, também mais um ônibus sentido ao estado do Ceará e também vindo de São Paulo. É, e vão avaliar também a forma como as substâncias estão embaladas, né, e aí vai caminhando a dinâmica, como eu estava dizendo aqui, pega o celular dessas pessoas com quem elas tenham feito últimos contatos, todas as pessoas acabam ficando sob suspeição. E aí, se tiver uma conversa maldita ou mal falada, ali é maldita mesmo, aí pau quebra, né. É por isso que quando a pessoa manda mensagem pra mim, Alessandra, falando assim, e a parada? Fala, que parada? Parada. Conversa mal feita? Alessandra, obrigado, daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral. Vai conversar comigo, conversa transparente. E a parada? Que parada? É eu, hein? É? Estranho isso, né?